E aí galera, são 7h12, a gente tá indo em direção ao ponto lá, encontrar o pessoal. Que hoje a gente vai fazer a... Uma trilha até St. Petersburg, que é lá pro sul, a gente bora aqui no norte, e a gente vai lá pro sul hoje. Tô levando aqui um colherzinho, com bastante água, porque acho que vamos precisar nesse calor de 40 graus. Em uma hora e meia, a gente chega lá. Então é um tempo razoavelmente bom aí. Isso aí. Isso aí. Por enquanto tá de boa, né? Imagina quando começar o sol de verdade. Nem quero imaginar. Nessa trilha de 7km. E aí? É, tá, isso que eu treino, né? Então, agora a gente pegou o número 41, o ônibus 41, que vai até Valeta, demora mais ou menos aí uns 40 minutos, tá sem trânsito, tá ótimo o domingo de manhã. E de lá a gente pega um outro ônibus até Márcia Scala. O ônibus eu vou confirmar pra vocês, quando a gente chegar lá em Valeta eu confirmo o número, beleza? Fala galera, acabamos de chegar aqui em Valeta. Daqui a gente pega o próximo ônibus, mas a gente vai esperar um pouco aqui o resto do pessoal chegar aí. Na nossa frente tá o Jason Maras aí, ó. Trouxe o quelele aí, mano? A fonte de Valeta. A gente tava com saudade daqui, fazia tempo que a gente não vinha, né, pra cá. Infelizmente a gente não veio pra ficar por aqui, né, mas só de passar por aqui já é legal. Quem mora aqui sabe. A Bianca gosta, né Bianca? Eu gosto bastante daqui. Tá bem gostoso agora, tá fresquinho ainda. Nossa, muito bom. As bicicletas pra alugar aí, tem uma mobilete. Esse é o terminal de Valeta daqui, você vai pra qualquer lugar de Malta. Não importa pra onde você queira ir em Malta, tirando comida e gozo, claro, daqui você consegue chegar. Chegou o nosso ônibus, é o 91, a gente vai em direção a Marsascala. Acabamos de descer do ônibus aqui em Marsascala. O ponto que a gente desceu se chama Baja, ou, pra falando aqui em Maltês, Bahia. A gente tá descendo aqui, agora a gente vai a caminho do início da trilha, que tem uma Bahia bem linda. Já começando com essa vista é tudo de bom, né? Começamos aqui a trilha. Tem como não ser lindo com esse visual, né? E é só o início aí. A gente vai subir até aquela pontinha lá. Vamos que vamos. Agora, continuando. Tá, eles olhando aí, ó. As imagens que a gente fez. Vamos pra tirar umas fotos ali no começo. Vale muito a pena, é lindo. Seguimos em frente. Morrendo de calor já. Agora a gente tá a caminho de St. Peter's Pool. É a próxima parada aí. Vamos ver se a gente vai pular lá ou não. Será que você pula hoje, Thales? Hoje eu pulo, com certeza. Então fica aí no vídeo pra ver o nosso pulo aí. A trilha é bem tranquila. Não tem muitas subidas. Vai bem reto, é de terra, mas... Colocando um tênis aí já é suficiente pra conseguir curtir sem dificuldade. Olha os cactos aqui. Tem bastante aqui em Malta. Chegamos aqui em St. Peter's Pool. A famosa. Olha só que delícia. Tá cheio, gente, curtindo a água aí. Aqui não tem nenhum quiosque, nada de comida. Então se vocês vierem passar o dia aqui, é bom trazer um lanchinho, uma água pra beber. com esse calor. Só o que eu penso é pular nessa água agora. Olha que delícia. Então vou pular agora, hein, gente. Vai lá. Filme. A gente saiu lá de St. Peter's Pool. Aí a gente seguiu na mesma trilha que a gente estava. Andamos aí uns 15 a 20 minutos. E a gente cai aqui nessa outra Bahia. É um pouco menos lotada, dizem, né, do que St. Peter's Pool. Vamos ver aí como que tá hoje. E vamos pular de novo no mar, né? Bem mais tranquila. Uma ótima opção pra curtir o verão também. Tem outra parte pra cá. Tem bastante espaço aí pra escolher ir pra curtir. Então fica a dica aí de um bom passeio aí pra fazer no sul de Malta. Agora a gente já tá aqui fazendo o nosso lanchinho. Pegamos uma sombra aí pra almoçar. Trouxe nossas coisas aqui no cooler, geladinhas. Pra aproveitar o dia aí. É isso aí, galera. A gente vai se despedindo da Calanca Bay. Pra quem vem visitar St. Peter's Pool e às vezes tá cheio, né, ou não gosta muito de ir lá por não ter lugar com sombra ou mais espaço, vale a pena andar mais um pouco e conhecer por aqui. E como ficar ali na sombra. A água é bem legal também, clarinha. Dá pra pular daqui. Vale a pena. É isso aí. Caminhando aí, fiz uns 20, 25 minutos pra gente tá chegando em Barças Lock e é lá que a gente vai pegar o ônibus pra ir embora. O solzinho tá pegando muito. Pra valeta ainda, né? Ah, é. Vamos pra valeta ainda. Fala, galera. Então é isso. O passeio de hoje chegou ao fim. A gente acabou pegando 119 mesmo pra sair de lá do sul e até o aeroporto. E do aeroporto aqui pra St. Paul's Bay a gente pegou o ônibus X1. Não esquece de ativar o sininho pra receber notificação pra saber quando a gente vai postar um vlog novo ou um outro vídeo. E também comenta e compartilha esse vídeo pra ajudar a gente na divulgação, beleza? Então até a próxima! Tchau, tchau!